Bruxinha, tem uma festa por aí hoje aqui, minha camiseta social tá toda amassada, olha a situação dela. Como que faz pra passar uma camiseta social de uma forma simples e fácil? Nossa, tá feio. Tá feio, não dá pra chegar na festa assim. Vamos aqui, ó, vamos começar a passar pela gola, tá? Então você vai pegar aqui, você vê que tem bastante dobrinha, né, ó? Tem. Ó, mesmo com ferro a vapor, você passa e você percebe que não fica bem legal, ainda fica umas dobrinhas, né? Certo. Passei aqui, agora vamos pra melhor parte, chefe. Eu tenho aqui amido de milho, mas você também pode estar usando o bicarbonato, o polvilho doce. Certo. Aqui eu tenho uma xícara de chá de água, que são 200 ml. Pra uma colher de sopa bem cheia, né, do amido de milho. Isso, aí a gente coloca aqui, como a água tá gelada, então é só misturar que ele vai dissolver. Vou jogar aqui dentro. Agora, tampo aqui o borrifador. Hum, então na hora de passar, você borrifa por cima de onde vai passar? Por quê? Porque eu vou engomar. Olha só que top, gente. Ó, olha isso, ó. Principalmente que nós que moramos sozinhos não sabemos dessas coisas, olha lá. Olha só isso, que delícia, gente. Cara, na hora, olha isso. Vai ficando retinho tudo. Agora, vira o outro lado, ó. Borrifa mais. Dá uma borrifadinha, ó. Vamos passar. Aí vai secando, né? Porque eu molhei. Então ela vai secando pra voltar a cor dela, que é azul. Olha só. Nossa, olha só como que fica retinho. E fica dura, você vê que ela engomou? Isso que eu falo, ela fica durinha. Agora a gente precisa passar hoje uma dica pra mancha, bruxinha. Olha como é que tá a minha blusa. É suor isso aqui, seu chefe. Então, a gente vai depois... A próxima dica a gente vai ensinar como tirar essa mancha. É suor. Aí é aqui também, ó, chefe, ó. Veste a blusa na tábua, tá? Porque aqui é pra apoiar essa parte da blusa. Você vem de novo aqui com o borrifador, borrifa, ó. Passar aqui, ó. Eu já tinha borrifado, né? Agora ele já pegou aqui, ó. Ó. Certo. E aí, você vai fazendo isso, vai virando a camiseta, vai borrifando e vai passando. A camisa toda, isso. Então termina de passar aí pra gente mostrar o resultado final. Como é que ficou, pessoal? Pode ver que ela tá toda quebradinha? Aham. Né? Agora, olha isso aqui. Esse outro lado. Então vou fazer assim, ó. Pra vocês verem a diferença, ó. Pra ficar melhor a visão, ó. O antes, o depois. Nossa, perfeito, ó. Retinho. Ó. O lado que ela passou. E o lado que ela não passou, ficou... Que já tava passada. Já tava passada, mas olha como é que fica passada sem o produto. Isso daqui engomou. E com o outro, com o engomou e ficou muito mais bonito. Viu? Então termina aí que eu tenho uma festa pra ir hoje. Obrigado, bruxinha, por mais essa dica. A galera vai lá. Espero que vocês tenham gostado. E fala aí, como que vocês fazem, qual de vocês? Porque se eu falo, ai, bruxinha, eu faço assim? A gente vai fazer e fala seu nome. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Beijinho, beijinho. Tchau, maçorinha. Tchau, maçorinha.